Cerca de 80% das rádios AM de todas as regiões do país solicitaram ao Ministério das Comunicações a autorização para migrar para a faixa FM. No total, cerca de 1.300 das 1.700 emissoras em todo o Brasil fizeram o pedido. A migração das rádios AM para a faixa de FM foi autorizada no fim do ano passado. A ideia é dar continuidade à operação dessas emissoras, já que o sinal das estações AM vem perdendo a qualidade e também não funciona em dispositivos como celulares e tablets. A Anatel vai fazer estudos para definir se há espaço para a migração das emissoras interessadas em cada município. As emissoras ainda podem enviar os requerimentos para o Ministério das Comunicações até o dia 10 de novembro.